Traz o Gabriel Almeida. Gabriel Almeida vem agora aqui com a gente, porque... Você gosta de peixe, você, em casa? Eu adoro. Nossa, peixe é bom demais. Dá um molho assado, frito, de todo jeito. Me dá a imagem do cara. O cara invadiu uma peixaria, pessoal. Olha lá, caiu pra dentro, foi nos frizzes e tudo e tal. E largou um grande prejuízo. O Gabriel Almeida, no local dos fatos, tem as informações. Boa noite, Gabriel. Oi, Branquinho. Boa noite pra você, boa noite a todos. É claro que a gente gosta de peixe, mas a gente tem que pagar, né? Esse aí não quis pagar, não. Ele chegou por aqui, era por volta de 11 horas da noite de ontem, e essa grade é que fecha o estabelecimento comercial aqui. Essa grade estava fechada, ele aproveitou que tem um espaço, inclusive, um pouco grande aqui, entre uma grade e outra desse ferro. E ele começou a subir aqui e entrou aqui no estabelecimento comercial, onde ficam os peixes, tanto peixes vivos, olha aqui, a gente vai pedir aí o Jota Júnior pra mostrar, peixes vivos, aqui tem pintado, tem caranha, e eles estavam aqui como estão agora. Só que ele não queria pegar os peixes aqui vivos, porque deu um certo trabalho. Ele veio andando aqui, caminhou aqui dentro normalmente, e aí veio até esse freezer aqui, ó. Até esse freezer, ele abriu o freezer e pegou os peixes que estavam aqui dentro. Pelo menos seis peixes foram levados por esse homem. O Divino tá aqui comigo e vai trazer mais detalhes. Divino, essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Esse homem ficou aqui um bom tempo, as imagens registraram tudo. Boa noite pra você. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. Então, como você percebe aí nas imagens, ele achou fácil, né? Porque subiu, utilizou a grade como escada, adentrou aqui pra dentro. Os peixes vivos aqui no tanque, ele preferiu levar os que já estavam abatidos, né? Não teve nenhuma dificuldade nem até pra escamar esses peixes. Ele não queria apagar e muito menos ter o trabalho de pegar o peixe. Ter o trabalho de pegar o peixe, porque aqui tem um peixe fresquinho, limpinho, mas ele preferiu abrir o freezer aqui e levar os peixes de melhor qualidade, que é o pintado, né? É um peixe mais caro. Então, ele pegou esse peixe aqui, ficou à vontade. E o que eu achei interessante, Gabriel, é que ele se armou, ele deu a volta aqui. Aqui fica as ferramentas que a gente utiliza. Vamos mostrar aqui? Vamos entrar aqui pra gente mostrar? Aqui também tem um caixa, né, Divino? Aqui fica as ferramentas, inclusive tem as ferramentas de amolar, as facas. Tem as facas que ficam aqui. Então, ele veio aqui, né? No momento, não havia nenhum valor aqui. Ele olhou tudo aqui e não conseguiu subtrair nenhum valor, porque a gente, normalmente, quando a gente fecha, a gente retira, né? Guarda, não deixa nada aqui. Até mesmo por precaução, né? Porque realmente é um pouco vulnerável. Então, como eu estava falando pra vocês, ele se armou. Ele pegou uma faca, tem uma câmera aqui. Essa câmera mostra, né? Ele colocando a faca aqui. Foi naquela grade diversas vezes, veio aqui, voltou, ficou bem à vontade. Foi naquele portão que tem ali, que ali é um restaurante. Dá o acesso ao restaurante. Exatamente isso que a gente quer mostrar. Olha, ali tem ali um espaço e de lá fica o restaurante. Ali tem uma grade, fica fechada, trancada pro lado de lá. E é por isso que ele não entrou pra lá pra pegar as coisas mais valiosas, como telefone, computador. Exatamente. Se ele tivesse conseguido entrar lá dentro, o prejuízo com certeza seria maior pra gente. Porque lá tem algumas coisas de valores. Apesar que se ele entrasse lá dentro, eu creio que a situação ia ser meio complicada pra ele. Porque tinha dois homens lá dentro, né? Tinha o meu gênio dormindo, tinha o meu filho. Então, aqui é porque realmente eu não sei o que aconteceu, que nossas câmeras, normalmente, quando acontece isso, elas têm um dispositivo que dispara lá dentro. Eu não sei se ele veio antes, cortou esses fios, desligou, mas as câmeras não disparou lá dentro. A gente ficou só com as imagens e as imagens mudam. Agora é interessante porque, Branquinho, nas imagens de câmeras de segurança, esse homem se aproxima aqui com a sacola no bolso. Então, ele já tinha ali a intenção, ele já premeditou vir aqui e levar esses peixes. Exatamente. Eu creio que ele já veio com essa intenção. Olha, eu vou fazer a feira ali no Aquarius, já trouxe a sacola, já veio preparado pra levar. Deixou a sacola ali fora, tirou a sacola, colocou ela ali fora, deu diversas viagens, tranquilamente. O prejuízo de mais ou menos quanto? Ah, acredito eu, a gente não calculou, mas acredito eu que em torno dos R$ 1.200, R$ 1.300. É um sem-vergonha, preguiçoso, que agora a polícia vai encontrar. Com certeza. O que deixa a gente mais indignado não é nem questão dos valores, é a facilidade que o cidadão acha em vir, subtrair o bem da gente, porque esse seria o nosso lucro da semana aí, com certeza. Obrigado, Divino, pelas informações. Tá, então, levou os peixes, deixou o prejuízo, mas a polícia tá atrás dele, porque tudo foi registrado por câmeras de segurança. Rapaz, peba ladrão de peixe, é a primeira vez, viu? Mostra o pintado aí, ó. Tá bonito esse peixe aí, hein? Um pintado desse aí, hein, Dudu? No molho, hein? Uma sexta-feira dessa aqui, hein? Com aquela gelada do lado. Ah, trembão! Eita, coisa boa! Valeu, Gabriel Almeida, dê um abraço aí no pessoal aí. Valeu, valeu, meu irmão!